Em Totalmente Inocentes, vemos uma sátira aos filmes Favela, ou aqueles que mostram a violência nas comunidades carentes. Cidade de Deus e Tropa de Elite são alguns exemplos, mas nessa visão bem-humorada, um garoto quer a todo custo conquistar a sua musa. Pra isso, decide entrar para o mundo do crime e dominar o morro. Pelo caminho, vai ter que enfrentar um traficante e um travesti que dominam a região. Além de um repórter meio atrapalhado que piora um pouco as coisas com uma notícia nada verdadeira e muito polêmica. Em cena aparecem atores como Fábio Assunção, Fábio Porchat e Mariana Rios. Totalmente Inocentes, pode ser visto por maiores de 12 anos e tem uma hora e meia de duração.